E aí galera de Concórdia, meus queridos, que saudade de vocês, eu adorei estar aí e por acaso estou voltando. Agora para o lançamento do livro A Revolução das Startups. Então além da gente estar falando sobre esse universo do empreendedorismo, qual a gente conversou um pouquinho da última vez, agora vou estar apresentando ele, real, seu impacto, tudo que está acontecendo. Além dessa palestra também vai ter a gravação, exatamente a gravação de um documentário qual eu estou mostrando os bastidores do empreendedorismo. Então vai ser um super prazer estar aí com vocês de novo, vai ser lá no Salão Social do Ser Sadia às 20 horas. E o responsável por tudo isso é o nosso querido Filipão, o qual as descrições de todas as informações que você precisa estão aqui embaixo, inclusive o link dele para você pegar mais informações. Mas fica aqui meu carinho porque eu estou louco para voltar para aí, uma cidade tão querida que eu fui tão bem recebido. Em breve a gente vai estar se falando de novo e eu conto com vocês.